E aí daí eu tenho mais espaços. Tem vendo eu tô por aqui? Não? Tem lá em cima. E mesmo. Daí eu pego munição de rifle e munição. Olha a munição, não tem? Mano, não vai se foder, eu tô com pouca munição. Como eu fumo? E agora, o que eu faço, amigo? Eu não acredito, não acredito na minha vida, foi uma mentira. Vou ver, essas... Enfim. Essas escopetas aí eu nem uso também. Tá, dirige até a área da corrida. Tô indo, como você pode ver. Mentira. Tem que descer mesmo? Eu consigo descer por aqui? Eita, eita. Eita, caralho. Tá tudo bem, a mãe tá um. Eu sou obrigada a fazer isso mesmo, velho? Eu tô com... Eu já tô com peça do motor. Ah, vamos lá, né? Isso aqui vai ser muito fácil, né? Obviamente, né? Ai, ai, ai. Porra, só eu tenho que fazer isso mesmo? Gente, eu tenho que fazer isso mesmo? Se eu perder... Eu não tenho que fazer de novo. Gente, caralho. Sai da frente, porra. Aí, mano. Só faltam alguns... Mixe pontes. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Põe esses zumbis do caralho aí pra atrapalhar. Se tiver aquele grandão, fodeu. Nossa, passa reta aí, otário. Trouxa, lixo. Estúpido. Nossa senhora, que grosso. Meu Deus, era pra lá. Aí você fodeu o mocozinho, né? Aí eu não poderia saber. Caralho. Ah, tá de boa, mano. Nossa, 3 minutos e 20 minutos ainda. Tá bom, não tá mais de boa. Foda-se. Então. Isso é inacreditável, cara. Você bateu o meu tempo. Vem já pra cá. Vamos conversar, vai. Fala dela. Abla. E aí? Como foi? Acho que eu podia viver disso. Tem outras pistas pra eu experimentar? Com certeza, cara. É só olhar naqueles cartazes. Eles são os pontos de partida das corridas que a gente teve por aqui. Eu venci todas. Então, quando eu encontrar uma, me dá um grito que eu vou ajustar o cronômetro. Vamos fazer você se tornar um campeão. E como prêmio por me vencer, vou dar uma pintura nova pra sua lata velha. Você tem que admitir que ela tá precisando. Ah, mesmo, cara. Caralho. É filho de corrida. Você pode encontrar os pontos onde está. Tá. Eu vou fazer pipi. Eu tô com muita vontade de fazer pipi. Nossa senhora. Caralho. E missão primária, hein? Tem algum aí? Opa. Mano. Eu acho que eu entendi qual é dessa missão primária aí, velho. A hora é agora. Logo mais, vou sair. Acho que eu entendi qual é da missão primária. Eu acho que a cada ponto que eu ganho de credibilidade... É missão primária. É missão primária. Se foi isso... Se foi isso mesmo... Se foi isso mesmo... Se eu vier aqui nessa missão... Acabar a missão... E... E não ter mais missão... Eu vou... Eu vou ter que fazer a missão secundária, mano. Vou fazer a missão secundária... Pegar a credibilidade e... Até... Até eu conseguir tudo, né? Da credibilidade. Ah, lá em cima. Que legal. Isso é muito legal. Sai da frente, caralho. Sai. Meu Deus. Mano, como é que eu vou para lá, meu Deus? Mano, como é que eu vou para lá, meu Deus? Alguém aí? Precisamos de ajuda Se você pode me ouvir Está bem perto Estamos presos aqui em casa Meu marido está morrendo Por favor, alguém Nos ajude Me diz como Meu Deus Eu acho que é que já, né? Ou não? Ah não, eu fui para o lugar errado Caralho Eu tenho que vir para cá, ó Lá atrás Demônio Onde agora? Em qualquer lugar Agora eu tenho que subir aqui, né? Não dá para subir com o carro Nossa, só ainda bem que eu sou pro player Caralho É que pariu, Karinito, é um merda, né? Porra, onde o lugar? Olha o lugar que os caras estão, velho Pô, dá para viver bem zaço aqui O que fizeram com você, cara? O que fizeram com você, cara? Eles abriram meus olhos para a verdade, para a luz Ah, que merda Falando em fanatismo A Madre é boa A Madre é graça A Madre é vida Madre abençoada pelo sol, te louvamos Madre abençoada pelo sol, te louvamos Madre abraçada pelo vento, em ti confiamos Madre abraçada pelo vento, em ti confiamos Madre radiante com graça, vem a nós Madre radiante com graça, vem a nós Crianças do sol, aceitem a dádiva da Madre e sigam o seu caminho A Madre é vida, a Madre vai nos ajudar A Madre é vida, a Madre vai nos ajudar Pelo seu sofrimento, a Madre vos agradece Peraí, peraí, o que que é isso? A Madre é vida, a Madre vai nos ajudar A Madre é vida, a Madre é vida A Madre é vida, a Madre é a vida A Madre é vida, a Madre é vida Merda Você me vê, me olha Ih, o que é isso, menino? O que você está falando? Sai fora! Oi, mimizinha, 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 tudo bem, mimizinha? Eu estava falando com a madre, fala, caralho, fala. O efeito pra quê? Ah, vai, foda-se. Sobrevivente é ruim pra caralho. Papo reto. Ai, madre, o que é que eu faço? Madre. Madre? Estou feliz que tivemos a chance de nos encontrar, Caio. Entendo que ainda esteja confuso. Não se preocupe. É assim na primeira vez. O transe dura por algumas horas. Ah, tá. Transe? Então, o mordedor não me atacou. Foi tudo um sonho? O mordedor era real. Mas não tente fazer isso de novo. Você não está mais protegido pela áurea da madre. Contudo, sua alma e seu sangue foram limpos. Sua resistência para o vírus vai durar enquanto você estiver no caminho certo. Coloque a sua fé na madre. Continue o que começou e todas as suas dúvidas serão respondidas. Tá bom. Continuem ajudando as crianças do sol. Porra, velho. Mano, eu volto. Se você quiser, eu volto. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu estou imune. Eu a vi. A madre, ela falou comigo. Eu estava num tipo de transe e os zumbis, eles não me notaram. Não está imune não, menino. Olá? É que pariu. Merda. 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 Não tem mais missão. Continue ajudando as crianças. Eu tenho... Eu preciso... Ah, mano, é isso mesmo Eu tenho que fazer uma cacetada De missão secundária Curulo Tá bom então, né Opa, tá aqui Graças a Deus, amém, aleluias Glória a Madre Glória a la mamacita Calma aí, menino, calma aí Nossa, caralho Até que pariu, Kreni, tu é um merdola, né Pra onde eu vou Qual é o lugar mais rápido Acho que é por aqui mesmo Ai A Madre vai me ajudar, será Irmãos Preciso de ajuda aqui Eles vão profanar o altar Ajudem rápido Ajuda o porra Sai da frente Trouxe Quebrou Gente, calma aí Calma aí, gente Minha bagulho Quebrou Calma aí Pô, gente, na moral Vocês são um monte de chatão Agora você me deixou puto Não perguntei É? É? Querem o que, menino? Em nome da Obrigado Em nome da Nunca pensei que um estrangeiro nos ajudaria Aceite minhas bênçãos E este presente Maralho mamacita Beleza Beleza Temos algo aqui Que talvez você possa aproveitar Encontre aqui na fazenda, por favor Tá bom Caralho, mamá Mamá Sai de trás Sai Pô, eu acho que eu vou cair Caralho Caralho Você é brincadão Isso foi de sacanagem Seria bom chegar se há sobreviventes Talvez tenha alguém de fora da quarentena Oi, rato Oi, rato Só vou foder Só vou foder Tu cu Quebra Não cair O quebra, mano? Caralho Caralho, cara Caralho, cara Caralho, cara Para eu finalmente usava Isso é o anerdertal do caralho Beleza, foda-se Minha esquivar Minha esquivatura Minha esquivatura Minha esquivatura Minha esquivatura Minha esquivatura Vira aí, vai, vai! Mano, por favor, eu só tô com uma bala, essa última bala, ah não, tinha mais, tava tudo bem, então, mentira, você só me deu Eu pedi a criar o que? Veneno do interior Mano, calma, eu não sei o que faço O bagulho só sobe meu chat, mano, não sei o que fazer Eu não sei qual botão eu aperto Legal, tacuti, 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 tacuti Espera, tinha uma coisa ali, vai até jazir Não Eu preciso de vendedores, onde tem vendedores? Que pariu Tem por aqui, não? Não tem? Nada por aqui? Até que pariu, vai tudo longe Preciso dar minha missão de volta, né, velho? Paralocal Paralh Pac, ac, ac, ac E o que, tak, o que, tá? Vamos lá. Caralho, é o mesmo lugar, igualzinho. Não tiveram ideia pra fazer o melhor, né? Hifle, pistola, escopeta. E kit. E parafuso. É isso aí. Esse ótimo aqui tá dando pra caralho, eu vou pegar também. É incrementar. Pô, dá pra pôr aqui, na verdade, né? E se eu fizer esse negócio aqui Imperatriz? Nossa, eu tinha esquecido, aliás. Eu vou fazer, vai. Eu não sei o que pode acontecer, mas enfim. Daí, Imperatriz. Daí eu venho aqui e boto o rei. Confirma. Daí eu venho em projetos. Eu não crio nada. Eu não crio nada porque não dá pra criar. Venho de fugitivo. Nossa, eu precisei de três ervas e algas submarinas. Puta que pariu, velho. Amigo, você não vende, não? Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Caralho. Mano, só tinha isso. Tem alguma missão por aqui? Eu vou fazer o que tá ao meu alcance, né? Senhora, calma aí. Eu preciso do meu... Era isso aqui? Eu acho que era. Se eu não pôr, foda-se. Opa! Eu não achei que tivesse alguém aqui. Ah, aposto que não. Ladrãozinho de merda. Não, é sério. Eu juro pra você, eu tava procurando umas peças pra consertar meu carro. Não queria roubar nada. Se você precisa de peças, pode muito bem comprá-las. Sou Jacob Graves. Kyle Crane. Prazer em te conhecer, Kyle Crane. Agora preste atenção. Essas peças são minhas. Se você quer, eu posso vender. Mas nada é de graça. Ah, entendido. Tá bom. Arrumbado.